Os homens estão cada vez mais vaidosos e os cuidados com os cabelos passaram a fazer parte da lista de prioridades. Não basta apenas cortar, é isso? É preciso hidratar, lavar, você sabe, do jeitinho correto. Nós vamos falar com o repórter Gabriel Sena. Boa tarde, Gabriel. É importante fazer o que no cabelo masculino, Gabriel? Conta tudo pra gente. O seu tá brilhando aí. Pois é, Isabela. Vai dar um pouquinho de vaidade sempre faz bem, né? Não pode dar excesso, mas um pouquinho faz bem pro homem, pra mulher. Nós convidamos aqui um cabeleireiro e uma dermatologista que vai falar de corte, de penteado, mas também daquilo que é uma dor de cabeça pra muitos homens. Calvície e caspa. Vamos começar com o Johnny Veiga aqui. Quando um homem chega no salão de beleza, o cabeleireiro fala qual o corte que você quer. O que ele responde? Como que ele sabe o corte ideal pro rosto dele, pro estilo de vida dele? Isso baseado no tipo de cabelo e no estilo de vida dele, principalmente. Difícil saber, né? Exatamente. Nós temos várias opções de estilos de vida, estilos de cabelo e sempre respeitamos isso. Então o negócio é entregar pra um bom cabeleireiro e deixar que ele dá pra... Exatamente isso. Tá certo. Olha, nós convidamos aqui três homens com cabelos diferentes, idades diferentes. Ele vai ensinar aqui pra gente penteados de manhã simples pra sair de casa bem e ficar bem o dia inteiro, né? O Pierre, o que você vai fazer aqui? Exatamente. É importante pra manter a linha de corte que criamos, você ter uma boa pomada, um bom finalizador. Pra que você segure esse look durante todo o dia. O que você vai fazer no cabelo? Você vai fazer uma pomada de finalização a seca no Pierre pra estruturar e definir o cabelo dele. Tá certo. E quando você prepara o Pierre aqui, nós vamos conversar aqui com a Maria Silva, dermatologista. Pomadas, gel, faz mal pro cabelo? Dá caspa? Não. A caspa é uma doença, é uma dermatite. A pessoa que tem caspa, ela tem um excesso de funcionamento da glândula do couro cabeludo e ela tem um aumento da proliferação de fungos. Então desde que a pessoa lave o cabelo adequadamente, de acordo com o tipo de cabelo que tem, isso não vai interferir. Agora, o que significa lavar o cabelo adequadamente? Passa shampoo todo dia, lava todo dia, uso de condicionador? Então o primeiro é usar shampoo e não usar sabonete. O sabonete foi feito pro corpo e pro couro cabeludo é shampoo. O condicionador é só se o seu cabelo pedir o condicionador e mais nas pontas do cabelo. Usar é à medida que o cabelo pede, é ler o que o cabelo tá pedindo. Se o seu cabelo é mais oleoso, deve lavar todos os dias. Se o cabelo é normal, você pode lavar todos os dias e se o cabelo é mais seco, você pode até lavar em dias alternados. Mas é o que o cabelo pede pra ele ficar cosmeticamente e esteticamente mais bonito. Pra quem tem caspa, o uso do shampoo anti-caspa, ele tem que ser rotineiro? Então, a gente tem que lembrar que caspa é uma doença. Então, às vezes, não vai ser só o shampoo, é um tratamento. O shampoo é um shampoo adequado pra o que ele tem e, às vezes, remédio, medicação de usar no local. Então, caspa é doença, não é só falta de limpeza, não. Boné e chapéu. Não tem problema nenhum. Se você tiver caspa, você pode estar piorando. Mas ela não causa nem caspa, nem queda de cabelo. Tá certo. Vamos voltar pro Pierre aqui, pro Johnny aí. Concluído? Concluído. O que nós criamos foi definição. Aumentamos o volume na parte de cima pra alongar o rosto dele. E é isso. Ou seja, o corte dele tem a ver com a personalidade dele, com o trabalho dele. E aí você fez um penteado que tem a ver com o dívida dele. Só com uma pomada. Isso. E principalmente com o estilo urbano que ele tem. Tá certo. O Sérgio aqui, olha, tem um cabelo, um corte mais tradicional. Qual que é o penteado que você vai fazer pra ele aqui? É, baseado no ser convencional do Sérgio, eu pensei em uma coisa mais clássica, mais bem acabada, mais definida. Então, eu vou estar usando um gel pra me auxiliar no cabelo dele. Vamos lá, então. Ó, vamos falar um pouquinho com o dermatologista aqui de calvície. Agora, quando que uma pessoa deve procurar um médico quando ela percebe que tá caindo o cabelo? São duas coisas diferentes. Gente, cair o cabelo, você pode ter vários motivos. Calvície é você não ter o cabelo naquele local, tá? Então, uma dermatite seborreica leva a queda de cabelo, mas ela não leva a calvície. Calvície que nós estamos dizendo é a calvície padrão masculino, que é a mais comum, que é aquela falta de cabelo, principalmente nas entradas e bem aqui atrás. Se uma pessoa tem um pai careca, ele vai falar assim, já era, vou ficar careca, não tem mais jeito, é assim que funciona? De maneira alguma, ao contrário, se você já sabe a genética, precocemente você deve tratar. Tem tratamento, tratamento é fácil, tratamento deve ser feito à medida que você tenha lesão. Ok, vamos voltar aqui para o Sérgio, penteado finalizado, básico, né? Ok, é básico, apenas usei um gel para me dar definição e estrutura do movimento para onde eu quero, acabamento. Tá certo. Agora o Rúdine, a gente trouxe ele aqui por causa dos cabelos grisalhos. Tem como ele dar uma disfarçada nesses cabelos grisalhos sem mostrar que tá muito preto? Sim, claro, nós temos uma coloração masculina que diminui a intensidade dos fios brancos, com isso ele tem um efeito mais natural sobre o grisalho. Então tem jeito, né? Sem parecer. Exatamente. Olha, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês dois, de vocês três aqui também com a gente, muito obrigado, acho que foi muito esclarecedor, Isabela, Arthur. Obrigada, e o cabelo dele, né, do profissional, também tá muito na moda, né, gente? Bem, é, tira a cor, né? Fica tudo louro.